E aí pessoal, eu aqui de novo, todo mundo de quarentena e o que eu tô fazendo, editando vídeos. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha visita na Warner Bros, que eu fiz há dois anos, acho. E no vídeo vai ter várias descontinuidades, porque lá na Warner Bros não é tudo que eu podia filmar. Então eu só vou mostrar pra vocês tudo que eu pude filmar. E algumas imagens eu perdi porque eu tive que salvar na nuvem e não baixaram. Mas eu decidi montar mesmo assim. Se alguém tiver interesse em visitar, quiser saber mais sobre como comprar ingresso, até o ingresso com desconto, só me mandar uma mensagem aqui no meu Instagram, me segue lá, no Lopes, e eu vou responder com todo prazer. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou também, é importante você deixar o que você não gostou, eu dou o link pra isso. A gente tá aqui mesmo sempre pra aprender. Bom, bora começar esse vídeo. Bom, a primeira parte vai ser assim, como chegar na Warner Bros. Mas é muito fácil. Você tem que pegar qualquer trem, metrô, que venha pra o North Hollywood, que é a estação que você tem que descer, e dessa estação você tem que pegar o ônibus 501. E ele desce na frente da Warner Bros. É muito rápido. Dependendo do lugar que você estiver, pega a linha vermelha, desce em North Hollywood, e aí você pega o ônibus 501. Gente, pessoal, quando eu falo pra vocês que eu sou a pessoa mais atrapalhada do mundo, vocês acreditam, né? Vocês acreditam que eu comprei o ingresso pra Warner Bros. e isso só foi há três dias atrás? Comprei a data e não olhei. A data foi errada. E assim, mandei um e-mail pra eles agora, eles me responderam pedindo o número da minha reserva, tudo. Ai, rezem aí pra dar certo. Porque já não basta ontem eu me perder no metrô. Hoje, agora, comprar o negócio errado. E aí, pessoal? Nós que tá! Bora hoje, nós vamos pra o... Que barulho! Pro dos estúdios da Warner Bros. Eu acho que quase ninguém faz esse passeio. Vou fazer esse passeio hoje. Vão conhecer os estúdios dos melhores seriados que a gente, enfim, já viu, que é o dos Friends, dos filmes também como Harry Potter, outros e muitos outros. Então, fica ligadinho aí que agora é a hora de diversão. É, agora mesmo. Meu, meu santo é muito bom. Consegui a entrada. Ah, Estados Unidos é outra coisa, né? Se fosse no Brasil, eles não iam deixar, não. Mas eu consegui. Um passava uma agulha. Trancou assim, ó. Falei, meu Deus, paguei e não vou. Pessoal, vou falar baixo porque ele tá falando. Mas a gente entra pra assistir um filme, assiste o filme e sobre a Warner Bros., uma apresentação. E agora a gente faz o tour, inicialmente, pelos estúdios. Agora eles param pra gente poder fazer as fotos dos lugares que o acervo de alguns filmes famosos que eles têm aqui na Warner Bros. E outro, no do Harry Potter. Quero ver se vocês sabem de onde, quem que é essa roupa. Quem é fanático sabe. Foi o Newt, que usou essa roupa, dos Animais Fantásticos. E essa é a roupa original dele. Meu, o Japão me pôs nessa série e não sabia que eu era mau, mas não precisava ser tanto. Meu cabelo, ele disse que tem uma surpresa pra gente. Vamos ver. Esses aqui foram os carros usados no filme do Batman. Eu não gosto muito não, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, agora é outro, outra surpresa. Mas, deixa eu falar, um monte de filme que eu nem sei o nome em inglês. Quando eu assisti era tudo em português. Bom, olha esse lugar que lindo. Aqui é o lugar onde eles guardam as coisas dos filmes. Um dos lugares, né? Na verdade, eu falei errado. Aqui é onde eles têm a coleção de várias coisas dos filmes que eles fizeram. Tem mais de 95 anos. Por que eu entendi, são três andares. Vocês querem ver a demônia de verdade? A demônia de verdade aqui, ó. Olha ela aí, a própria. Minha nossa. Ela é a atriz do filme. Pessoal, agora a gente vai visitar o estúdio da Ellen. Você sabe quem é, né? É a Ellen. Essa daqui, ó. Bom, pessoal. Agora vai ser a parte que a gente tira as fotos e faz fotos. Que é no estúdio 48. E aí tem tudo aqui. Tem o sofá dos Friends. Tem o backstage todo. Vamos curtir. Vou fazer as fotos. Espero que vocês tenham gostado. No, this is... Oh, I should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Ah. I'll be there for you. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. I'll be there for you. When I've been there before. I'll be there for you. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Foi muito legal. A gente conhece toda a parte dos filmes. Tem stages aqui desde 1926 até antes. Então é uma volta na história e conhecer de verdade aquilo que nós só vimos pela TV. Eu super aconselho vocês a virem aqui. Tem um custo de 65 dólares. Você tem que marcar um horário. E é um tour com poucas pessoas. E o mais legal dessa viagem, dessa visitação, foi conhecer o stage dos Friends. E até participei de uma das gravações. Aqui umas fakes, mas participei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo.